Se prepare, você vai ouvir o solo mais lindo de guitarra. Com vocês, Lulu. Lindo demais! Atenção, prepare-se para o mais lindo solo de guitarra que você já viu na sua vida. Vai lá. Solta o solo. Eu confesso para vocês que eu perco tudo no... Jogar uma partidinha de buraco. Tomar um chá de canela. Te amo. Jamais. Jamais. Vamos gravar a música então. Vamos. Tchau, miss Tiovi. Tchau, tchau. O que é isso?